Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Mojo Já. Esse aqui eu tenho um presente para vocês, para os papais, para as mamães, para os futuros papais, futuros mamães, para os solteiros e solteiras que um dia vão ser pais e mães que nem eu. E hoje eu tenho aqui comigo o pediatra Flávio, que foi indicado por ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Solto. E eu já tive uma conversa com ele antes, é um cara sensacional, assim, e ele está inaugurando essa pediatria palio com conhecimentos ancestrais aqui no Brasil. E é um grande prazer tê-lo aqui. Flávio, eu queria que você começasse aí contando como é que você conheceu a palio, porque é uma coisa rara que médicos e nutricionistas são geralmente os primeiros que se encaixam nessa nova filosofia. Eu queria que você contasse como é que você começou e seja muito bem-vinda. Muito obrigado e, Rodrigo, nós já tivemos contato anterior e você é um cara que eu já admirava, já acompanhava o seu podcast e foi até um motivo de honra para mim ter sido indicado pelo Solto, que é o pai da palio no Brasil. Na verdade, como há uma boa parte, talvez, das pessoas, eu comecei a entrar em contato com a palio para mim. Eu, há dois anos e meio atrás, era um obeso mórbido e sofria com todos esses problemas que a gente vê na nossa sociedade de hoje e a vida inteira eu fui obeso. E aí, comecei a minha jornada de tentar curar a obesidade. Inicialmente, eu fiz um procedimento de balão intragástico, consegui uma perda de peso significativa, mas, na verdade, quando retirei o balão seis meses depois, apesar de ter perdido 32 quilos, o que é difícil no balão, eu não, hoje eu sei que eu não estava magro, eu não estava bem ou eu não estava no sentido, assim... Saudável. Saudável do jeito que eu queria. E aí, comecei a fazer uma atividade física regular e quando procurei uma nutricionista esportiva, apesar dela não ser diretamente palio, mas ela começou a me colocar nessa questão do mundo low-car. E a partir do mundo low-car, eu cheguei na palio. E aí, comecei a estudar mesmo a palio, comecei a aplicar em mim e foi assim, depois que eu entrei na palio, eu perdi mais 13 quilos, só que acompanhando a gordura corporal, eu vi exatamente o que eu consegui fazer a chamada recomposição corporal, melhorar todos os meus exames, curar a minha hipertensão, já tinha curado a minha peneira do sono e, principalmente, sentir as diferenças em termos de energia e etc. E aí, acabei contagiando a família, acabei contagiando o meu pai, que já perdeu mais de 30 quilos também, em esporte. Caramba, que legal. Era obesa, mas começou a fazer atividade física, é nutricionista. E hoje, apesar de ser professora de nutrição, está aplicando e está concordando com a grande maioria dos princípios da palio, inclusive levando isso para os alunos dela. Nossa, eu ouvi, inclusive, do doutor Soto, que tem alguns alunos aí convertendo professores, viu? Isso, e, na verdade, eu acho que, sim, eu acho que nós estamos encontrando um caminho onde nós sempre devíamos ter estado, nós saímos desse caminho. E, ao sair desse caminho, a gente chegou na doença, nesse problema que a gente está vendo, nessa epidemia de diabetes. E aí foi onde eu comecei a estudar e vi que, na verdade, uma grande lacuna que existe é a criança. E, por incrível que pareça, talvez seja o grupo etário hoje que mais sofre com a obesidade, que vai mais sofrer no futuro, até porque, se as crianças continuarem como estão hoje, quase 50% delas com excesso de peso ou obesidade, elas terão expectativa de vida menor do que nós hoje, com todos os nossos problemas. Isso é incrível. Eu vivo essa angústia, vivia já essa angústia no consultório, e a palio se torna uma ferramenta, além de extremamente simples, uma ferramenta extremamente lógica para que a gente aplique. Na verdade, os pediatras, os guias de introdução de alimentos, eles são muito mais palio do que a gente imagina. Entende? A exceção da questão dos cereais, nós temos, comparando os guias de alimentação dos adultos, a pirâmide alimentar do adulto ou que preconiza a dieta low-fat da American Heart Association, o guia de alimentação complementar da Sociedade Brasileira de Pediatria está muito mais próximo da palio do que a gente imagina. Então, eu acho que são pequenos ajustes, mas não é difícil ter um bebê palio, uma criança palio, o que, na verdade, me preocupa, é com a reabilitação daqueles que já estão doentes, que é um grupo de parcela, e a tentativa de evitar com que as crianças já comecem, já nasçam num caminho que vai levar a obesidade dentro do que a gente vai conversar hoje, em medidas preventivas, para que a mãe que quer engravidar a gestante e a lactante possa proporcionar para o seu filho uma rota de saúde, não uma rota de doença, que é o que está acontecendo hoje. Sem dúvida. Daria para falar, antes da gente entrar, aqui a ideia é separar em três partes, pré, durante e depois da gestação, daria para a gente falar que as crianças, elas são as que mais sofrem, mas as que mais têm a chance de se dar bem por causa da palio, porque elas estão mais sensíveis nessa faixa de idade, nesse crescimento? Eu considero o seguinte, que nós temos uma grande oportunidade de tratamento com as crianças, mas ao mesmo tempo nós estamos lutando contra um gigante, que se você imagina que a big food, a indústria alimentícia é forte para os adultos, na criança ela tem uma influência brutal. Então, eu acho que a nossa grande luta é para que, primeiro, a sociedade entenda como nós devemos encarar essa coisa da paternidade, e dentro da paternidade responsável, quem vai dar a luz ou quem vai gestar, tem que se cuidar antes de fazer isso. Segunda coisa, ao nascer, a gente vai conversar sobre isso hoje, entender que o único, o único e mais importante alimento para a criança e que tem que ser valorizado acima de qualquer coisa é o aleitamento, o leite materno, e que é através dele que a gente vai fazer a primeira grande prevenção do bebê, e que nós temos que tentar buscar meios, que aí é uma discussão ampla, se é regulação de publicidade, se é não ter o alimento em casa, se é mudar o foco nas comunidades em relação ao estímulo para uma venda de alimentos através de pequenos produtores para que comece a entrar, mas, assim, é muito assustador a gente ver que grande parte das crianças não conseguem reconhecer uma hortaliça, não conseguem identificar a diferença entre uma maçã e um tomate, por exemplo. Caramba! E aí, eu acho que é uma boa hora da gente entrar na epigenética aí, que eu gostaria até que você desse uma pequena introdução do que é e o quanto que a gente pode melhorar os nossos filhos quando a gente melhora a nós mesmos, o quanto que a nossa cabeça tem que estar no futuro ou não quando a gente cuida da gente e acha que está sendo egoísta, mas que, na verdade, isso nos afeta lá no futuro mais do que a gente pode imaginar. Eu acho que, assim, se existe uma área em que o conhecimento avançou e é fascinante você ver o que está acontecendo, é exatamente nessa área da epigenética. Na verdade, a epigenética, ela estuda quais são os mecanismos ou as substâncias que influenciam na expressão ou repressão dos nossos genes. Então, imagine que os nossos genes, os nossos cromossomos, eles têm a receita de bolo, o nosso DNA. Mas os ingredientes que vão fazer parte, ou as proteínas, ou as enzimas que vão ser sintetizadas a partir desse DNA, elas sofrem a influência de fatores, de substâncias bioquímicas e que, basicamente, são nutrientes que vão estimular ou a repressão ou a expressão, que pode ser de genes positivos que produzem saúde e genes negativos que produzem doenças. Se nós reprimimos genes negativos, que bom. Se nós reprimimos genes positivos, que ruim. Então, hoje, se sabe que a presença de nutrientes nessas... na região, na célula, estimulando essa repressão e essa expressão desses genes é determinante em uma série de questões do funcionamento metabólico. Então, se você consegue, através de nutrientes que são cofatores, que são como se fossem estimuladores, de, por exemplo, a gente conseguir suprimir um gene que vai induzir a resistência insulínica, nós estamos fazendo com que esse indivíduo tenha, provavelmente, uma rota metabólica positiva, onde não vai haver acúmulo de gordura visceral, onde não vai haver uma liberação excessiva de insulina e, naturalmente, um perfil metabólico menos pró-diabético. Isso afeta o filho, o pré, o bebê? É, é o que a gente chama na pediatria da chamada programação metabólica. Então, a alimentação materna ela tem influência direto nisso e uma alimentação dieta ocidental vai fazer com que exista a expressão de genes que vão causar uma tendência à resistência insulínica, ganho de peso excessivo e uma resposta pancreática alterada nos bebês e isso vai, naturalmente, dependendo do que você alimentar o bebê, haver uma resposta pró-obesidade, pró-acúmulo de gordura. Você falou alimentação materna. Os pais estão liberados? Não, entenda. Materna é o seguinte. Existem, hoje, estudos que dizem que até se, por exemplo, a sua avó fumou, ela pode ter passado exatamente pelo mecanismo da epigenética genes para a sua, por exemplo, para você que pode ser passado para a sua prole e aumentar o risco da sua prole ter câncer de pulmão a depender das questões ambientais. Porque, entenda, para que a epigenética, digamos assim, essa pressão epigenética negativa existe, nós temos que ter uma interação entre nutrientes, alimentação, exposição ambiental a poluentes, radiação, todo um conjunto de coisas que vai levar a, digamos assim, a essa expressão plena do problema. É, aquela, quando a gente fala de epigenética, quando a gente fala da expressão ou não expressão do genes, a gente sempre cai naquela, na ideia de que a comida na verdade é uma informação que a gente está passando para o corpo, né? Mais uma. Então, sair e estar no sol na maioria dos dias pela manhã é um tipo de informação que a gente passa. Ter acesso, ter contato com ondas eletromagnéticas também, com campos eletromagnéticos, isso é mais uma coisa que é um fator bem perigoso hoje em dia, né? Pegar voo, essas coisas... O set lag, alteração do ritmo circadiano, ciclo circadiano. Agora, só um detalhe, o pai não está liberado também, porque lembre-se que os 46 cromossomos do bebê vem, a metade da mãe e a metade do pai. Nesses cromossomos existe um termo em inglês, um imprinting epigenético nele. A gente passa essa nossa informação, é como se os nossos genes fossem o livro, mas a epigenética fossem marcadores em locais específicos que a gente tivesse que funcionar. Se esses marcadores estão em páginas em branco, ocorre uma coisa. Se esses marcadores levam a uma página rasgada, outro problema. Entendem? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Tem um estudo mostrando que uma dieta materna da gestante cobre em colina, que é uma doadora de radicais, metil, de substâncias que levam à metilação de alguns genes. Tanto pode aumentar o risco do bebê ter malformações, como também pode aumentar o risco desse bebê ter uma programação metabólica alterada. Então, se a gestante não comer ovo e que eu vejo essa demonização do ovo e o ovo é uma fonte riquíssima de colina e diversos outros nutrientes... Na gema, né? É, na gema. Vai ter problemas. Porque, por exemplo, ela diz, não, eu estou tomando ácido fólico. Então, tudo bem. Lembrar que no metabolismo do ácido fólico a colina é um cofator importantíssimo. E se ela não está lá, em vez de acumular, em vez de a gente ter metabólicos positivos, a gente vai ter, por exemplo, o aumento da homocisteína que é pró-inflamatória. Caramba. Então, entrando um pouco nos alimentos, a gente sabe já mais ou menos como é que funciona a palio. Aqui já, acredito que nossos ouvintes já têm uma ideia do que comer, do que não comer. Mas quais são os alimentos, assim como o ovo, que são mais sugeridos para serem ingeridos pré-natal? Na verdade, quando eles estão lá pensando em ter aquele bebezinho, quando eles estão lá antes do rale-rola. E quais não comer? Então, na... Assim, eu acho que, assim, a gente precisa, em primeiro lugar, falar o seguinte. Quando alguém decide, um casal decide que vai ter bebê, se não for uma coisa inesperada, a primeira coisa é que o pai e a mãe precisam resolver uma série de questões deles para que eles partam para a fecundação. a gente sabe que de cada dez óvulos fecundados, apenas três terminam em gestações. E quem sabe muitas dessas falhas de que a gestação progrida esteja exatamente tem a ver com o aporte de nutrientes inadequados naquele momento. Então, o que eu diria, se eu fosse falar essa resposta em uma frase, pai e mãe devem ser palio para começar a pensar em ter um bebê palio. Isso significa que se nós tivermos uma dieta palio baseada no consumo de gorduras boas, de hortaliças em ampla variedade, quanto mais variedade melhor, a gente tem uma dieta baseada no consumo de proteínas também de boa qualidade e conseguir minimizar o consumo de todos aqueles outros alimentos que a gente sabe que são pró-inflamatórios, eu não falo eliminar, porque eu acho que eliminar a gente às vezes assusta muitas pessoas quando a gente diz assim, vai ter que cortar isso, isso parece a história da dieta tradicional, low-fat, a partir de hoje nunca mais na sua vida você vai ver uma manteiga na sua frente. Então, eu acho que nós temos que explicar para as pessoas que elas precisam ir tentando aos poucos eliminar absolutamente aqueles alimentos que, digamos assim, são problemáticos. Aí entra naquela discussão sobre laticínios, por exemplo, eu acho, eu penso que papos tolerantes como o Soto também pensa e essa mais aquela linha primal, os laticínios são uma aquisição moderna, mas que tem uma série de coisas boas. então, eu creio que o consumo de queijo é a questão da vitamina K2, então eu acho que é importante que se consuma. O consumo de carnes, de órgãos, não precisa repetir o quanto é importante isso, eu vejo que as pessoas têm meio que um asco quando se fala de fígado, quando se fala de coração. Como eu sou aqui do Nordeste, a moela, o picado é parte da nossa alimentação, não existe tabu com isso aqui. Então, se eu for, eu como picado de galinha, o picado de galinha é um conjunto de vísceras de galinha cozida com sangue, com tudo isso. E fígado é a mesma coisa, então deve-se comer isso, é importantíssimo, a questão da vitamina A, o fígado é uma fonte riquíssima, colina também, o fígado é uma fonte disso. E eu acho que a única diferença em relação à mulher que deseja engravidar, um ponto importante é que a mulher esteja com seu funcionamento da tireoide bom, das suas glândulas mucosas boas, e a gente sabe que o consumo de carboidratos paleo, ou seja, basicamente as raízes tuberosas, elas ajudam nesse funcionamento da tireoide. Então, eu creio que essa é uma diferença em relação a, por exemplo, preso que está com síndrome metabólica, no começo você não vai falar para ele comer uma quantidade maior de carboidratos, mas quando você fala de uma mãe, uma mulher que chega para você querendo engravidar, sem dúvida nenhuma é importante que você estimule o consumo desses carboidratos paleo. Claro que cada caso é um caso, então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é uma mulher obesa que está querendo engravidar obesa, talvez seja mais importante eu pedir para que ela adie seis meses esse projeto e a gente tente melhorar essa questão da obesidade acima de dar qualquer orientação desse tipo, entende? Então, eu acho que as pessoas precisam consertar o seu corpo antes de partir para gerar outro ser, entende? Então, outra coisa, o consumo de, como você até comentou comigo, eu também sou entusiasta disso, o consumo de frutos do mar, de alimentos do mar, mas, principalmente, alimentos do mar não domesticados, não de criatórios. Então, assim, eu vejo que, realmente, os estudos mostram que eu tive a curiosidade de olhar a fórmula da ração que dá para os peixes e a ração que dá para os peixes é a ração que engorda os humanos. É trigo, é óleo de frango, tudo milho. Então, assim, é outro alimento importantíssimo. É óbvio que tem que se ter cuidado com a questão microbiológica, porém, de questão de contaminação. Mas, consumir, quem mora no Nordeste, ir para a praia comer ostra, ir para a praia comer caranguejo, no Sul, consumir peixes no mar, isso é importantíssimo. Então, se tem um alimento que o estimulo que quem quer engravidar coma duas, três vezes por semana, é fruto do mar e peixe. Uma vez por semana, fígado, moela, coração, desse tipo. Muito bom. Eu fiquei curioso aqui para fazer uma pergunta com relação aos carbos, porque pesquisando para fazer essa entrevista, eu vi que muita gente pergunta, pelo menos lá nos Estados Unidos, sobre a questão do estresse. Quando se tem a primeira gravidez, a questão de lidar com o estresse sempre sobe nas prioridades de fóruns, as pessoas que discutem isso. Você acha, assim, o estresse, são duas perguntas, o estresse pode ser passado para a criança, existe essa transferência e se o carbo, nessa hora, ele faz o papel de, o carbo limpo, ele dá uma ajuda na mãe para lidar com esse estresse. Porque eu imagino, homem, eu nunca vou ter filho, mas eu imagino que seja uma situação relativamente fora do comum. Você ter uma outra pessoa carregada e ter uma criança, então é uma situação que foge do comum. Eu penso, assim, para você ver que é interessante essa questão, por exemplo, do ácido fólico. Quando a gente vai se debruçar com a bioquímica, a gente vê como a natureza é interessante. Quando você tem um consumo adequado dos folatos, que aí vem das crucifras, dos alimentos verdes, das folhosos, no mecanismo bioquímico do ácido fólico está correlacionado o mecanismo de dois neurotransmissores importantes, a serotonina e a dopamina. Então, eu acho que não é, os carbos, eles estão muito ligados na minha opinião ao metabolismo das glândulas e principalmente da secreção dessas glândulas. Então, o intestino tem uma linha mucosa, no interior do intestino, no epitélio do intestino, tem glândulas que secretam o muco. Então, por isso que muitas pessoas quando entram em uma dieta cetogênica e tem uma diminuição drástica de cargos e fibras, se não tiver uma suplementação adequada, ele vai ter uma constipação severa. Então, a mesma coisa essa questão da tireoide. A tireoide é uma glândula, secreta também substâncias. A adrenal é uma glândula, todas as glândulas têm essa característica. Então, naturalmente, você tendo um substrato de carboidrato, é o substrato para a formação de muco. A gente sabe que isso vai levar a um equilíbrio maior, mas por incrível que pareça, basicamente, se você fizer uma palio e você introduzir esses folhosos e tiver uma boa quantidade de ácido fólico que normalmente ela está suplementada, ela naturalmente vai ter uma quantidade maior de serotonina que é o antidepressivo natural, endógeno, endógeno também. Então, assim, eu penso que os carboidratos, eles são importantes nesse momento, mas inclusive, se você estiver fazendo a coisa de uma forma bem orientada, naturalmente, você vai ser low carb com a palio, mesmo com essas raízes. Porque, entenda, em 200 gramas de inhame, você só tem 50 gramas de carboidrato e 200 gramas de inhame é bastante inhame. 200 gramas de mandioca, 200 gramas claro que tem sempre as polêmicas, por exemplo, a tapioca que é de alto índice glicêmico, mas eu acho que a tapioca é uma boa opção para substituir o pão. E se você faz uma tapioca adequada com gordura, com proteína, você diminui muito o índice glicêmico dela. Então, assim, eu vejo que a gestante lidar com o estresse é muito mais manejado por essa alimentação adequada e por um ambiente adequado também. E, agora, uma coisa é certa, o estresse materno influencia também na programação metabólica do bebê. Então, eu acho que é muito mais ir para uma vida mais tranquila, a questão da importância da atividade física na gestante, a questão da importância de uma atividade lúdica, de meditação, brincar, divertir-se, que eu acho que o estresse está muito mais relacionado a isso do que a alimentação. Eu acho que nosso estilo de vida está nos proporcionando muito mais esse estresse do que a alimentação, do ponto de vista mental da coisa. Então, nós estamos cercados de radiação eletromagnética, nós estamos cercados de luz, como você muito isso o tempo todo, isso desrompe ciclo circadiano, no sono. Então, na verdade, a dica que eu daria para a gestante é que se ela come bem na palha e ela busca meios de tentar minimizar o estresse, sem dúvida isso vai ter impacto no seu bebê. Absolutamente. Bom, acho que a gente nem percebeu aqui, mas nossa mulher das cavernas ideal aqui já engravidou. E eu queria, antes, eu queria ver se tem algum suplemento que você aconselha pré-natal, antes de, eu não sei se pré-natal é antes de engravidar, é isso, né? Essa coisa de suplementação, eu acho complicada, porque você sabe que se a gente chega e diz assim, ah, todo mundo tem que tomar isso, isso e aquilo, você está meio que, às vezes, dando um suplemento desnecessário para alguém e deixando de dar outro suplemento para outro alguém. Acho que suplemento vem exatamente para, depois que você entende como é a vida, como é a alimentação e como é, quais são os objetivos daquela pessoa. Onde você possa trabalhar, porque, afinal, os suplementos não são palio, palio é comida, então a gente tem que tentar ver onde é que a gente pode trabalhar melhor, mas o que eu diria, assim, basicamente, eu acredito que nós temos que buscar, por exemplo, uma, o magnésio, é um elemento que eu vejo que é importantíssimo, e eu me assusto quando eu até recentemente no congresso de metrologia vi que continua sendo quase que 80% da população adulta deficiente de magnésio. Então é uma coisa que precisa ser bem avaliada. No caso específico da mulher que quer engravidar, o suplemento que é essencial e, inclusive, eu recomendo que ao invés de que seja três meses antes de engravidar, seja um ano antes de engravidar, é o ácido fólico. Por quê? Claro que alguém vai dizer assim, mas existe, eu já li alguma coisa aí nesses grupos paleo, que quem tem uma mutação no gene MTHFR não processa bem o ácido fólico e pode ter acúmulo de homocisterino. Eu acho que isso é 20% da população, então nós temos 80% que não teria nenhum problema. E acredito que o uso, eu vou repetir, se a pessoa está se alimentando adequadamente dentro dos princípios da paleo, dificilmente ela será deficiente de ácido fólico. Porém, eu creio que o período pré-gestacional e gestacional principalmente, as primeiras oito semanas, é irrefutável que o ácido fólico previne uma série de malformações do bebê. Defeitos do fechamento da coluna, cardíacos, parto prematuro, então se eu pudesse escolher um, um só, seria o ácido fólico. Agora, se eu pudesse lhe falar o meu, que eu penso assim, que toda gestante tem que buscar, se chama pré-bióticos e probióticos. Se é através da dieta, se ela consegue através da dieta, é viva, maravilha. Mas a gente não pode achar que todo mundo consegue fazer a sua coalhada, o seu kefi em casa, dá pra fazer, consegue. Então, assim, eu também estou me debruçando muito nessa área dos probióticos e são um mundo, assim, eu acho que você tem visto espetacular e naturalmente nós somos muito pequenos em relação aos nossos micróbios. Nós temos muito mais micróbios no nosso corpo do que células e talvez o segredo do nosso metabolismo esteja nos micróbios, na nossa microbiota. Então, eu diria a você que se você não arrumar a sua microbiota antes de engravidar, ou seja, está começando o problema ainda. Quais seriam os sinais que eu imagino disso? Os sinais de intestino desarranjado, pessoas que têm basicamente aquele diagnóstico médico de intestino, síndrome de intestino auditável, alguns com cólicas, outros com digestão, outros com diarreia, outros com distensão abdominal, naturalmente essas pessoas quase que sempre têm associado uma uma desbiose. Eu acho que a desbiose é o ponto a ser trabalhado. E isso afeta a absorção de nutrientes na maior parte? Sim, absolutamente. Então, assim, eu tenho visto trabalhos que mostram que dependendo do tipo de bactéria que você tem no seu intestino, você tem bactérias que processam bem alguns alimentos ou não. e a gente sabe que as bactérias boas, as bifidobactérias, elas ocorrem uma produção de ácidos graxos de cadeia curta dentro do intestino, butirato principal, que ele alimenta positivamente a mucosa do intestino. Então, para não ter intestino permeável, o termo em inglês leaky gut, para não ter leaky gut, você tem que ter a bifidobactéria lá e você tem que alimentar bem essa bifidobactéria. A dieta ocidental e recentemente até a gente teve alguns estudos sobre a questão dos adoçantes, eles têm influência nessa população, nessa microbiota. Então, basicamente, como eu oriento também, a gente vai chegar no bebê, mas assim, a gestante ela tem que consumir prebióticos, então ela deve consumir fontes de prebióticos que seriam basicamente em série de hortaliças e frutas, e frutas. Então, por exemplo, onde é que tem inulina? Tem inulina na cebola crua, mas tem inulina também na banana. Ou seja, banana não é, ah, tem 25 gramas de carbo na banana. Gente, se você comparar 25 gramas de carbo vindo de uma banana e 25 gramas de carbo vindo de um confete, obviamente que o impacto metabólico é diferente. No fim, lá para o metabolismo, é tudo glicose, eu sei. Mas antes de chegar lá, tem um impacto hormonal e metabólico diferente. Poxa, então vamos lá, vamos agora partir do pressuposto que a nossa mulher das cavernas comeu bem, comeu ovo, comeu coração de galinha, comeu fígado, densidade nutricional, tomou sol, quefir coalhada, isso, quefir coalhada, tá me ouvindo o barulho aqui? Tá meio, tá, fez exercício, lidou com estresse e foi lá, ficou mais saudável, né, aquela brilhou o olho, chamou a atenção, ficou mais saudável e tudo mais, foi para o rala e rola, engravidou, tudo programado e tal. Quais são os principais, agora que a gente engravidou, vamos supor, já falei que você está grávido também, agora que a gente engravidou, quais são as primeiras ações, assim, estou grávida, o que que eu faço? Essa, eu acho que é uma pergunta. Eu pressuposto que você já está tomando o seu ácido fólico, pelo menos, entendeu? Tá, então assim, veja, é, primeira atitude da mulher que gravida é trancar a farmacinha de remédios, a gente sabe que no primeiro trimestre, nas primeiras 12 semanas, um dos principais causadores de problemas no bebê de má-formações é a exposição a medicamentos, não que a grávida não possa ir nessa fase tomar medicamentos, mas tomar medicamentos nessa fase sem orientação médica é se expor a um grande risco, primeiro ponto. Segundo ponto, imediatamente ao ter o teste lá, o teste de gravidez positiva, procurar para a primeira consulta de pré-natal. Eu vou lembrar que o ideal é que antes do pré-natal, na hora que ela quisesse engravidar, ela já tivesse procurado o médico. Pra quê? Pra fazer os exames pré-nupciais, resolver exatamente quaisquer questões, e principalmente do ponto de vista de vacinas também, se cuidar, organizar suas vacinas para entrar na gravidez, com isso equacionar. A partir do dia... Sem precisar tomar as vacinas durante a gravidez, é mais ou menos isso? Não, tem vacinas que deveria tomar, mas tem vacinas que era muito importante que ela deixasse atualizada antes de engravidar, e principalmente que ela fizesse alguns exames, algumas sorologias, pra avaliar se ela teve exposição ou não a algumas bactérias que são importantes, como por exemplo, toxoplasma, citomegalovírus, que são bactérias que na gestação podem levar o bebê a malformações. Então assim, óbvio que nós estamos falando aqui de exames, uma coisa meio fora do conceito palha, mas eu acho que isso é uma coisa que faz parte, tem que ter o pré-natal normal, tem que falar aqui o que é. Então, uma vez que ela fez esses exames, o início desse pré-natal, vai ser o acompanhamento, vai fazer uma ultrassonografia, pra ver se tá implantado direitinho e tal. Nesse meio tempo, eu acho que é muito, muitíssimo importante que comece esse trabalho de minimizar o estresse. Então, é uma fase em que muitas vezes a mulher enjoa, então assim, você vai buscar mil alimentos pra tentar parar de enjoar, mas o que eu posso dizer à mulher é que basicamente, se ela se hidratar bem e se ela procurar comer, por exemplo, alimentos que dentro da palha são extremamente, por exemplo, o complexo B, a gente sabe que tem efeito. Então, pra que a gente tomar uma cápsula de complexo B se a gente tá comendo proteína animal? Se na dieta a gente tá, digamos assim, alimentando isso aí? Eu não sei, não tem estudo sobre isso, mas era até bom que no podcast, alguém que tivesse engravidado o palho, tentasse dar a sua experiência no sentido de dizer se ela, não sei porque eu não sou obstétrico, não acompanho isso pra colocar uma grávida na palha e ver se ela vai ter menos ou mais enjoo. Mas o que eu acho é que a dieta tem muito, muito a ver com isso. e o que se usa em termos de medicação e que, por exemplo, é da Dramin B12, com vitamina B12, que diminui, eu acho que tem muito mais a ver com a questão do controle hormonal, do efeito que, por exemplo, a progesterona, que vai estar muito alta nessa fase, vai causar. Então, há um, acho que um equilíbrio maior quando ela tá bem alimentada. Então, fez lá a sua primeira consulta de pré-natal e ultrassom, normalmente, os médicos, obstétricas, tradicionalmente, prescrevem um suplemento vitamínico, mas aquele suplemento vitamínico, digamos assim, de A a Z, que eu não concordo, eu não acho que isso é o caminho. Seria algo pessoal, mais personalizado. Isso, eu acho que a gente tem que começar a fazer algo mais personalizado. Tomar um polivitamínico que contém todos esses nutrientes, mas, obviamente, a gente sabe que a absorção vai ser completamente errática disso aí. Então, o que eu acredito é que nós temos que fazer a intervenção na comida. É exatamente sentar com ela e tentar explicar passo a passo os alimentos que ela deveria introduzir. Então, sentar pra, ó, você precisa ingerir fibras, você precisa ingerir carne, as carnes que você vai ingerir, você precisa consumir gorduras boas, entre abacate ou a questão do azeite, a questão da manteiga, a questão da, é, a questão de como ela vai fritar os alimentos, o uso dela, do peixe, frutos do mar, carboidratos que são palha, a questão das frutas, e etc. Então, eu acho que o trabalho na alimentação resolve 90% da questão. E, bom, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz na fase anterior. para essa fase tem alguma alimentação que muda a prioridade? Algum tipo de alimento que sobe na questão de importância para desenvolvimento da criança, do sistema imunológico da criança? Uma coisa importante é que os estudos que acompanharam gestantes, sua alimentação e a influência no peso dos bebês mostraram que uma alimentação com excesso de proteína excesso. Entendam como excesso. Pode significar uma programação metabólica e um ganho de peso maior, mas eu acho que dificilmente em uma dieta palha bem formulada você vai fazer excesso de proteína. Não precisa dizer que o pior de tudo é você fazer a dieta ocidental, porque a grávida vai ter os tais desejos, mas esses desejos talvez sejam muito mais as fissuras alimentares desencadeadas pelo desarranjo metabólico, porque ela já entra num estado, a gestação em si é um estado hipermetabólico. Então, se você entra num estado hipermetabólico depletado de micronutrientes e com uma dieta inadequada, você vai ter os mesmos, entre aspas, cravings que, as fissuras, que, por exemplo, o obeso ou aquelas pessoas que estão em dieta inadequada de baixa caloria vão ter. Então, a grávida vai saindo no meio da noite querendo comer, sei lá, um bolo de chocolate. E isso passa para a criança? Tipo de alimentação da mãe, se a mãe comer muito bolo de chocolate, goiabada, essas coisas, se passar muito, se ela comer, digamos, muito, ou em uma certa quantidade considerável, a criança, tem algum estudo que correlaciona... Estudos são claríssimos em demonstrar que grávidas que tiveram ganho de peso excessivo, uma dieta inadequada na gestação, isso tem impacto a curto, médio e longo prazo no ganho de peso e no estilo alimentar, porque, entenda, nós somos escravos do nosso metabolismo, dos nossos hormônios. Então, se essa grávida está hiperinsulinêmica, se essa grávida teve seu pâncreas agredido ao limite, isso passa para, isso aí, sem dúvida nenhuma, existe uma influência posteriormente no bebê quando ele nasce. Então, assim, a grávida, ela tem que ganhar peso. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam assim, existe um ganho de peso necessário, inevitável, mas isso não significa que ela vai ganhar peso às custas de uma dieta completamente errada e isso vai sim ter impacto no bebê. Isso tem estudos que absolutamente corroboram essa informação. Então, assim, a gravidez, ela exacerba sem dúvida nenhuma esses desejos, essas fissuras e trabalhar isso é exatamente a gente fazer essa, talvez, essa modulação no sentido de aumentar um pouco a questão dos carboidratos e principalmente a gente trabalhar na ingesta de micronutrientes, mas não na forma de uma cápsula. e a questão de exercício físico das grávidas, no caso? Físico é liberado, benéfico, extremamente positivo para a grávida. Então, pode mandar as grávidas para o crossfit. Não. Olha, vamos tentar colocar a coisa certa aqui. nas primeiras três, nas primeiras doze semanas, o risco é maior de uma fase delicada de implantação da placenta e atividades extremamente, digamos assim, não só extenuantes, mas de muita força podem ajudar ao desencadeamento. Não é à toa que se a grávida tem um risco de abortamento, ela vai ficar em repouso. mas isso não significa que ela não possa fazer uma atividade física focada e, inclusive, fazer exercício de resistência. Agora, isso vai ser adaptado para cada condição. Eu tenho muito receio, sabe, Rodrigo, de que nós vemos nesse mundo fascinante do trabalho, da alimentação, as pessoas buscarem uma fórmula que seja única para todos. Isso não existe. Cada corpo é um corpo. Eu vi um dia desses alguém comentar assim a gente já está entendendo a nutrição, então a gente não precisa mais de nutricionista nem de médico. E eu fiquei muito assustado com isso porque, assim, não é um fato da gente ter médicos ou nutricionistas que não estão pensando como nós que nós temos que ter uma postura exclusiva, ou seja, de excluir essas pessoas. Nós temos que o contrário, nós temos que incluir essas pessoas. Então, depois que eu me abracei esse mundo, a minha família se contaminou, então hoje eu vejo o quanto isso foi benéfico e eu acho que a gente tem que espalhar essa onda boa. Sem dúvida. Você não pode chegar e dizer, não, acabou. Eu vejo pessoas como o Soto, como nutricionistas que eu acompanho, Poliana, que eu conheci em Natal, tem a Daniela que já fez parte do podcast que é uma farmacêutica, professora da área. Então, nós temos que contaminar positivamente. Eu acredito muito na força da positividade, não dessa coisa negativa de que eu vou excluir, pessoal. Isso é muito ruim. Nós temos que passar a nossa mensagem e de forma que ela seja plausível para a maior parte de pessoas possíveis. Por isso que essa coisa de suplemento, como eu vou chegar aqui para um indivíduo que não tem condições e mandar ele comprar uma whey isolada, porque eu acho que esse suplemento é bom. E ele pode fazer isso? Será que ele comendo carne? Será que ele comendo peixe? A gente não vai ter um efeito parecido e isso é mais plausível para ele? Então, assim, em relação a essa questão do exercício físico, a mesma coisa. O que eu indico é que é preciso que o educador físico esteja presente na orientação da atividade física da grávida. Ele é essencial, importantíssimo. Agora, a mensagem seja dita. Tem que estar fazendo atividade física e ponto. Não existe. Agora, claro, cada situação é uma situação. Sensacional. Essa mensagem de cada um vai ter que fazer o que... Ele vai pegar essa informação que a gente está dando aqui para ele. Ele vai testar. Ele vai ver se funciona, se não funciona. não é uma só informação que a gente está passando, são várias. Então, essa é toda a ideia desse podcast, do seu trabalho, do trabalho do solto. A gente fornece, a gente pega essa informação, a gente trabalha com a gente, a gente vê o que funciona para a gente, no seu caso, o que funciona para a maioria dos pacientes e tudo mais. E a gente passa, isso geralmente tem uma chance maior de dar certo do que a média. não é nada assim, é isso que você tem que fazer, esse é o mapa, você vai aqui, passa para cá, vem para cá e aí você vai chegar aqui garantida, eu garanto, você vai chegar aqui, aqueles dietas que você emagrece cinco quilos por semana, aqui, eu a garanto. Isso não existe. A ideia do podcast, a conversa nunca foi essa, é exatamente a gente pegar quem está entendendo esse assunto, quem está vivendo e empoderar as pessoas para tentar, eu falo, olha, eu sou capaz de também tentar fazer isso. Uma coisa interessante nessa área de atender as pessoas, eu vejo que infelizmente nós estamos tendo, nós estamos num patamar de conhecimento absolutamente diferente, diferenciado, mais as pessoas que estão sofrendo mais com essas doenças, a diabetes e etc, são pessoas que não estão tendo acesso à informação e estão comprando comida barata porque elas só podem comprar aquilo. Por isso que eu falo que nós temos que começar a trazer as pessoas a incentivar a produção pequena, a produção do pequeno produtor, até isso tem que ser feito. Eu moro numa cidade pequena, eu frequento feira e eu compro direto do produtor e muitas vezes eu tenho certeza que ele é meu amigo e sabe, não coloca agrotóxico. Também não tenho muita neuro com essa questão não, mas assim, então, eu acho que foi muito boa a informação que eu li que lá fora o guia alimentar brasileiro está sendo considerado um guia paleo, o guia do Ministério da Saúde. Isso é bom porque as pessoas têm que ter esse entendimento que nós estamos essencialmente falando de comida. A questão de passar de 90% para 99% ou 99,9%, aí entra essa história de suplemento, de biohacking, etc., que eu acho que é válido. Eu acho que é dentro dessa coisa que você falou, cada um é dono de si, tem direito de fazer o que quiser, mas para passar uma mensagem que seja mais ampla e sirva para todos, naturalmente a gente tem que ter uma coisa mais aceitável dentro da maioria. E até para você passar para isso que os ganhos, agora vamos ser claros aqui, os ganhos dos suplementos que a gente vê na maioria das vezes aqui, eles são realmente, é desse 90% para o 91%, para o 92%, sendo que como que você chega nesse 90% antes? É alimentação, é sono, é exercício, é que exercício é movimentação, né? É aquela coisa, a fórmula não é tão difícil, agora, claro que a gente tem que trabalhar com a individualização, eu tenho no meu consultório atendido algumas crianças e eu tenho começado a dar uma orientação, obviamente, que quem escreve cardápio é um nutricionista e a gente sempre encaminha para um nutricionista, mas a gente tenta começar a conversar sobre isso.